Música Bem, boa tarde a todos e a todas. São 14 horas mais 12 minutos e vamos, a partir de agora, então, iniciar a nossa reunião de hoje da CPI que apura supostas irregularidades como o uso de máquinas públicas e funcionários em área privada. Nós já temos aqui a presença do vereador Jorge Trindade, o Jorjão, que é o relator dessa comissão, este vereador que preside a comissão, o vereador João Caos, que já se encontra na casa, mas pediu que nós iniciemos a reunião de hoje e, posteriormente, ele já também estará participando da reunião, está em uma atividade no seu gabinete e, dentro de instantes, também estará participando. Então, como nós já estamos aí com 13 minutos, além do horário determinado, para iniciarmos a nossa reunião, nós queremos agradecer a todos pela presença, agradecer as assessorias, agradecer aos funcionários da casa, TV Câmara, que registra o som e a imagem de todas as manifestações que serão feitas aqui, também a procuradoria da casa, na pessoa do procurador Lucas Sacol, também o secretário desta comissão é o Marcelo e os demais assessores e funcionários da casa. Temos aqui a assessoria do vereador Marião Mortari, assessoria do vereador João Ricardo Vargas e também a diretoria de comunicação da casa, pessoa do Fabrício e também temos a presença de assessores de nosso gabinete, nossa assessoria de imprensa e a nossa chefe de gabinete e demais funcionários. Já queremos aqui agradecer a presença do primeiro ouvido de hoje. A oitiva começa com o Eduardo Crisóstomo, que já agradecemos pela pontualidade, já estar aqui neste horário e abro o microfone para a saudação inicial do vereador Jorjão e logo em seguida estaremos chamando o primeiro depoente. Inicialmente, uma boa tarde a todos, ao pessoal da técnica, assessoria, procurador jurídico, pessoal da imprensa, assessoria dos parlamentares, a presença, a convocação do nosso depoente, o nosso secretário Crisóstomo e os demais depoentes na tarde de hoje e, com certeza, pela similidade das perguntas, penso que envolve no contexto e algumas perguntas que ficarão repetitivas em comum acordo com a presidência estaremos deixando para um bloco apenas. Vai ter a certeza da nossa imparcialidade, da condução desses trabalhos e pela segurança e queremos, sim, efetivar um trabalho que eleve o nome de Santa Maria desse poder legislativo. Senhor presidente. Obrigado, vereador Jorjão. Então, em conformidade com a deliberação do cronograma de oitivas, aprovada em reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, que investiga possíveis irregularidades na utilização de máquinas e servidores públicos em propriedade particular, na data de 24 de fevereiro de 2018, conforme denúncia feita pelo vereador Marion Mortari, o ouvido nesta tarde foi devidamente intimado, conforme disciplina o regimento interno desta casa e a lei orgânica do município. Enquanto presidente, eu chamo o primeiro depoente de hoje, secretário adjunto de município de infraestrutura, senhor Eduardo Leitão Crisóstomo. Por gentileza. Como já disse, agradecemos a sua presença e, com certeza, as suas manifestações aqui e as suas respostas para todos os questionamentos que nós estaremos, juntamente com os colegas vereadores, lhe encaminhando, elas serão muito importantes para que possamos esclarecer os fatos. De início, eu gostaria, como rotina desta comissão, que o senhor pudesse nos informar, até para ficar registrado, informar os seus dados cadastrais, ou seja, seu nome completo, sua idade e endereço completo, por gentileza. Primeiramente, uma boa tarde, seu presidente, seu relator, senhores funcionários e funcionárias da casa, estamos aqui para esclarecer o que for possível. Meu nome, Eduardo Leitão Crisóstomo, carteira de identidade, 017879352-7, do Ministério da Defesa. E o seu endereço? Endereço, Rua Inconfidentes, número 9, apartamento 901, CEP 9700015290. Senhor Eduardo Crisóstomo, nós procuraremos ser bem objetivos em nossas perguntas e também que as respostas também possam ser objetivas, que possamos ter um trabalho, uma dinâmica, que possamos avançar bastante na questão de tirarmos dúvidas e esclarecermos os fatos. O senhor fica advertido, na forma da legislação vigente, que todas as informações que aqui serão prestadas são verdadeiras, sob pena de sanções cabíveis. A sua intimação para o depoimento nesta CPI ocorreu por intermédio do ofício número 1413 de 2018 e, de imediato, eu passo, enquanto presidente, a apresentação dos questionamentos, que assim estarei formulando, na sequência, também os nossos colegas da mesa, estaremos intercalando aqui esses questionamentos com o nosso relator, se assim entender necessário, e com o vice-presidente, que ainda não está, mas deverá comparecer dentro de instantes. A gente vai fazendo um rodízio de perguntas para que possamos fazer o trabalho ter uma sequência, uma dinâmica que também não nos alonguemos durante toda a tarde, mas o importante é que nós possamos tirar todas as dúvidas. A primeira pergunta que eu lhe faço, caro secretário adjunto, é quando que a secretaria foi procurada pelo senhor Vivacanã Satran para tratar sobre o serviço na estrada Antônio Ouvido Severo? No início de fevereiro, eu fui contactado pelo senhor proprietário parceiro, por telefone, para saber, orientar de como poderia proceder para a parceria. Informei a ele e isso se deu no início de fevereiro. Ele fez um contato telefônico? Comigo. Foi um contato verbal via telefone? Verbal, primeiro, via telefone. Orientei a ele fazer um pedido por escrito, para depois disso, prosseguir nos trâmites legais. E esses trâmites legais foram feitos logo a seguir? Ele encaminhou algum ofício? Com certeza, ele encaminhou o ofício, esse ofício foi recebido na secretaria e foi repassado para mim poder fazer a avaliação e a proposta da parceria. Foi protocolado, tem número de protocolo, esse ofício? Foi protocolado, foi recebido lá na frente, não fui eu que recebi, mas foi lá na secretaria. Tem protocolo disso? Tem recibo, direitinho do bicho. E qual a motivação alegada pelo senhor Vivacanã para realizar o termo de reciprocidade com o município? O que ele argumentou? Quais eram os interesses do senhor Vivacanã sobre esta estrada? Melhoria da estrada, Antônio Ovidio Segreiro. Ele alegava que a estrada estava com dificuldade? Ele tinha algum empreendimento, transportava alguma coisa por aquela estrada com frequência? Não, ele me perguntou se tinha condições de melhorar a estrada, que essa era a intenção dele, a parceria dele. E essa foi a motivação que ele falou por telefone? Sim. E o senhor tem conhecimento de ter chegado à secretaria do município, algum pedido protocolado de melhorias da estrada? Antônio Ovidio Severo, já tinha algum ofício, algum requerimento solicitando que essa estrada fosse, se tivesse melhorias? Nós fizemos, em parte dela, aquela mais próxima do Minuano, em benefício do rodeio internacional. Mas para a direção do proprietário parceiro, ninguém se pronunciou e nem tem nenhum protocolo pedindo melhoria, não. Só ele. A não ser o senhor Vigvacanã, nunca houve o pedido. Só o proprietário parceiro. Certo. Em algum momento, porque lá existiu, inclusive o próprio secretário, Almeida Rosa, ele salientou da importância das melhorias daquela estrada, se referindo a um frigorífico existente lá no final dessa estrada. E ele disse que a importância desta melhoria na estrada se justificava pelo grande movimento de caminhões, enfim, funcionários desse frigorífico. Em algum momento, a direção do frigorífico teria procurado a secretaria propondo algum termo de reciprocidade? Que eu saiba, não. Nunca houve manifestação por parte do frigorífico? Repito, que chegou ao meu conhecimento, não. Certo. Porque tem informações de alguns moradores, inclusive houve conserto por parte dos próprios moradores, em determinado momento, daquela via. Então, por isso que nos chama a atenção eles nunca terem procurado a secretaria para propor esse tipo de melhoria. E quais os critérios são utilizados para determinar a prioridade dos serviços realizados nas estradas do interior pela secretaria? Quais os critérios que a secretaria adota para elaborar esse tipo de trabalho? Mais específico, para qual o trabalho? Trabalho de melhoria nas estradas. Quais os critérios são adotados? Por demanda, por precariedade da estrada, por necessidade? De que forma acontece a organização da secretaria nesse sentido? Para qualquer trabalho que se faça no interior do município, a secretaria de desenvolvimento rural faz a sequência e a prioridade do que deve ser executado. As parcerias são acertadas junto à secretaria de infraestruturas e serviço público. O senhor se refere à secretaria de desenvolvimento rural. Nesta parceria, especificamente lá, a secretaria de desenvolvimento rural foi também acionada, foi consultada, participou da conversa para que fosse feita essa parceria? Não. A conversa foi, a solicitação foi com a minha pessoa. Foi o senhor e o proprietário. Foi com a minha pessoa. E como é realizado o cronograma dos serviços que serão prestados pela secretaria do município? O cronograma é feito de forma mensal, semanal? De que forma se organiza esse cronograma? Nós temos um trabalho, é o quadro de trabalho semanal. Esse quadro de trabalho semanal é sempre planejado na semana antecedente. Eu gostaria de perguntar, é comum a realização de serviços fora do cronograma pré-estabelecido e fora do horário normal de expediente? Sim. Quando tem uma parceria ou quando nós temos uma necessidade imperiosa. Por exemplo, uma ventania, uma chuvarada forte, tudo isso pode ser atendido fora de hora pela secretaria de infraestrutura e serviços públicos. As parcerias, elas se estabelecem de forma prévia. E por qual motivo esta parceria, ela não está, não esteve dentro do cronograma da secretaria? Porque todas as relações do cronograma da secretaria que foi nos enviado, as informações que nós pedimos, em nenhum momento é mencionado esse tipo de ação naquela estrada. Por qual motivo ou as parcerias, esses termos de reciprocidade, como foi nos dito pelo secretário, eles ficam fora do cronograma? Não. O que é que acontece? O nosso quadro de trabalho semanal, ele nem sempre é todo atendido ou executado. Depende de intempérias, depende de combustível, depende de termos pedreiro ou dão, tudo isso faz parte do contexto. Programamos tudo para ser realizado, mas nem sempre temos todos os meios necessários para cumprir o que está no QTS. Eu retorno só reforçando. Esta ação, ela nunca esteve dentro do cronograma da secretaria? Ela foi colocada para substituir justamente um período em que a secretaria não possuía contrato com a pedreira cascalheira, que nos fornece material, e também se encontrava com o trâmite de combustível, de aquisição e liberação em preparação. Então, nós estávamos um pouco, vamos dizer, sem condições de cumprir algumas missões. Apareceu a parceria, a parceria com o proprietário parceiro, foi executada. Eu lhe pergunto se foi informada alguma instância, alguma outra instância superior dentro do governo, a respeito da realização do serviço em área particular, e que seria celebrado um termo de reciprocidade com o senhor Vivacanã Setran e o município. Foi informado a instâncias superiores do governo sobre esta tratativa e esse termo de reciprocidade que ele envolvia atividades das máquinas e funcionários dentro desta propriedade particular? Caro senhor presidente, a execução do trabalho foi na estrada Antônio Ovidio Severo. Esse foi o termo de reciprocidade. O acerto de ter alguma máquina, caminhão e pedra dentro do campo, da área do proprietário parceiro, foi justamente para facilitar o serviço. E foi decidido por quem e por quais razões, se no termo de reciprocidade, não constava, não menciona em nenhum momento, a utilização do espaço, ou seja, o senhor Vivacanã, quando assina esse termo juntamente com o senhor, aqui não existe nenhuma menção à abertura de uma estrada e de que estas pedras e que esta propriedade seja utilizada para depositar pedras. Por quem foi decidido e por quais motivos foi decidido de abrir ali um espaço para a colocação das pedras? Senhor presidente, volto a repetir, o trabalho foi na estrada Antônio Ovidio Severo. O que tinha aberto lá, serviço anterior, serviço que já tinha sido executado antes da nossa chegada lá. Quero que fique bem claro que o trabalho foi na estrada Antônio Ovidio Severo, e não dentro da propriedade dele. Nós agradecemos aqui a presença agora do nosso vice-presidente, João Caos. Antes de continuar aqui, depois a gente vai abrir também para as perguntas, eu lhe pergunto, o senhor viu, o senhor viu as imagens, o vídeo, as imagens, as fotos daquela propriedade quando dá denúncia? O senhor chegou a ver essas fotos e essas imagens? Não tive o prazer de ver. Então, nós vamos mostrar agora para o senhor que aí a gente pode continuar os questionamentos, nós vamos mostrar o vídeo e algumas fotos para que a gente possa dirimir possíveis dúvidas. O caminhão está largando pedra, no mesmo lugar, essa estrada, o nome do município não é, é da propriedade particular, o caminhão está lá largando, pedra, sendo que muitas estradas no nosso interior estão aí, totalmente intransitáveis, quase, precisando de material, e aqui a prefeitura colocando pedra numa propriedade particular. Essa propriedade, como se pode ver, ela não é do município, não é uma rua pública, e a nossa... Olha aqui, como continuo vendo, o caminhão está largando pedra, no mesmo lugar, essa estrada, o nome do município não é, é da propriedade particular, o caminhão está lá largando, pedra, sendo que muitas estradas no nosso interior estão aí, totalmente intransitáveis, quase, precisando de material, e aqui a prefeitura colocando pedra numa propriedade particular. Essa propriedade, como se pode ver, ela não é do município, não é uma rua pública, e a nossa prefeitura fazendo esse tipo de trabalho. Está aqui, como se pode ver. Nós temos algumas fotos também. Ali tem o caminhão, uma máquina. E mais adiante, nós temos as fotos já com as pedras. estendidas ao longo da estrada. E mais adiante, nós temos as fotos. E mais adiante, E mais adiante, esta foto aí, ela deixa bem claro de que as máquinas, elas estavam dentro da propriedade, as pedras estavam dentro da propriedade. E eu... me chamo a atenção, e chamou a atenção de todos nós, o fato da alegação de que ali foi preparado um espaço para que se fizesse o depósito de pedras, para que posteriormente fosse colocado ao longo da estrada. Eu lhe pergunto, mais uma vez, não estava nesse termo, não existia nenhuma menção a este tipo de depósito. E também podemos constatar, o senhor fala que já havia sido feito uma terraplanagem antes ali, que foi uma empresa particular que fez, mas as evidências de que no momento da colocação das pedras, antes da colocação das pedras, houve sim a utilização de máquinas para planear aquele espaço. E se era para fazer um depósito de pedras, qual o motivo dessas pedras não estarem amontoadas, e sim estendidas ao longo da estrada? É importante que a gente esclareça esse fato. O depósito de pedra foi feito lá dentro da propriedade dele pelo seguinte, primeiro, pela quantidade de pedras que seriam colocadas na estrada, elas iriam atrapalhar o trânsito de veículos. Bom, então, resolvemos colocar o material dentro, a primeira viagem de carga toda dentro, para facilitar o serviço e elas ficarem guardadas, porque as pedras passariam a ser do município quando estivessem na rua, na estrada, Antônio Ovidio Severo. Então, foi feito o depósito das pedras dentro da terra dele, justamente para guardá-las e executar o serviço lá dentro, que poderia ser que não pudesse ser feito no mesmo dia. E naquele dia, inclusive no termo, aqui no termo de referência, naquele dia foram direcionadas para aquele local, caçambas, rolo compactador e uma moto niveladora. Essas foram deslocadas e, inclusive, faz parte do termo de reciprocidade. Este tipo de maquinário, eles são próprios para carregamento de pedras, distribuição de pedras, para planear a estrada e para compactar as pedras. aqui, nesse termo de reciprocidade, não consta equipamento próprio para carregamento de pedras, ou seja, os caminhões depositaram as pedras que seriam depósito e de que forma iam ser carregadas essas pedras de volta no caminhão para se colocar ao longo da estrada pública. Por gentileza, senhor presidente, na própria fotografia a gente vê que tem uma carregadeira ali, uma retroescavadeira, fazendo a junção das pedras. Uma retroescavadeira? Ali, fazendo a junção das pedras. Mas ela não está no termo de reciprocidade, então essa máquina foi usada além daquilo que foi colocado no termo. Mas justamente para guardar as pedras e usá-la na hora oportuna. As pedras que foram adquiridas pelo proprietário parceiro. E lembro também para o senhor que neste dia o rolo compactador estava compactando lá na frente da estrada Antônio Vídeo Severo. O próprio denunciante viu. Ele não seria usado lá naquela estrada naquele dia? Iria, mas ele estava sendo usado antes, lá no começo. Um serviço que tinha sido feito junto à instância do Minuano e estava sendo executado, terminado lá em cima. o termo de referência, termo de referência não, termo de reciprocidade. Por que não mencionou o uso da propriedade para colocação dessas pedras? Eu insisto muito porque é importante, porque lá estavam máquinas, estavam caminhões, estavam funcionários e sinais de que houve uma ação lá da niveladora para planear o local onde foram colocadas as pedras. por que motivo não está nesse termo? E mais, quem decidiu isso? Quem decidiu? Vamos colocar aqui dentro como o secretário falou, desculpe eu estar insistindo nisso. O próprio secretário disse, não, nós colocamos lá porque poderiam ser roubadas as pedras e para não atrapalhar a via. Aí, ao mesmo tempo, por que foi realizado o trabalho num sábado? num sábado, usando os funcionários e marcas que estão num sábado, fora do horário normal do trabalho. Foi dito que seria o dia que teria menos trânsito na estrada. E também foi perguntado, a previsão era de fazer o trabalho todo naquele sábado? Era fazer o trabalho no sábado. E se o trabalho era para ser realizado no sábado, qual motivo teria para que já não se colocassem essas pedras ao longo da estrada e já se passasse o rolo e já se fosse, porque naquele dia não tinha movimento da estrada, por isso foi feito o trabalho. E não era muito mais trabalho, não se tornou muito mais trabalhoso descarregar essas pedras, depois carregá-las de volta no caminhão, distribuí-las novamente na estrada, se tudo estava previsto para fazer naquele dia. Nós temos, fica muito dúbia essa questão. Ao início de um trabalho, por muitas vezes, você pode achar que vai dar tempo e às vezes não dá. E um detalhe importante de tudo isso, a pedra era do proprietário parceiro. Eu comecei a raciocinar desse jeito. Foi assim, primeira carga de material dentro da propriedade dele, segunda carga de material espalhada e a gente vai continuando a fazer sem atrapalhar na via. Então, este foi o meu planejamento. Quantas cargas foram descarregadas dentro da propriedade? Não sei precisar quantas, mas o acerto todo foram 20 e nem foram usadas 20 na estrada Antônio Ovidio Severo. Algumas cargas, quatro, mais ou menos, ou cinco, foram utilizadas em ruas da nossa cidade. que sobraram. E estou acordado com o proprietário das pedras? Com certeza, isso foi acordado. Esta é a parceria. A parceria visa os dois lados ganharem. A prefeitura ganhar em trabalhos nas estradas municipais e o proprietário com o seu conforto de chegar em casa. Nesta... O senhor fala no proprietário o conforto de chegar em casa. ele reside lá? Não sei. Eu estou citando aqui o transporte dele até chegar. Não sei se ele reside lá. Aqui no termo de reciprocidade, diz cláusula primeira do objetivo. O presente termo de reciprocidade tem por objetivo a recuperação da estrada Antônio Ovidio Severo, Bairro Lourense. Cláusula segunda. Das obrigações das partes. A Secretaria do Município de Infraestrutura realizará os serviços de recuperação e manutenção da estrada Antônio Ovidio Severo, com uso de seus equipamentos, caçambas, rolo compactador, moto niveladora e funcionários. O contribuinte Vivacanã Satran vai doar, doará 20 cargas de pedras para uso na estrada Antônio Ovidio Severo, 240 litros de óleo diesel e realizará manutenção ou conserto de máquinas em uso na recuperação da estrada Antônio Ovidio Severo, caso necessário em execução do serviço. Aqui, quando foi determinado, foi dito para esse contribuinte, o senhor Vivacanã, que naquela estrada necessitariam de 20 cargas de pedra, porque o termo foi feito para recuperar aquela estrada. Qual interesse teria o senhor Vivacanã de utilizar pedras dele, de sua propriedade, como o senhor já falou, em outras estradas? É a compensação da prefeitura. Isso é bem claro. A compensação. Compensação de utilização das máquinas. A compensação não seria o conserto da estrada Antônio Ovidio Severo? O conserto da estrada e, caso, ele sabia, caso sobrasse material, seria utilizado em outras ruas. E esse termo de reciprocidade, ele é comum em todas as parcerias da prefeitura? Esse termo aqui? É um modelo que a gente faz nas parcerias, principalmente com máquinas. E por qual motivo ele não tem ordem cronológica? Com todos os documentos oficiais do município, eles têm uma ordem de termo, aqui teria que ser o termo 1, o próximo termo seria o 2, o 3, esta ordem que todos os documentos oficiais sempre constam. Aqui esse documento não tem número de protocolo, não tem ordem cronológica, ele é um documento que nós consideramos um tanto vazio para que isto seja um documento público, um documento firmado entre o poder público e um contribuinte. O senhor não acha que esse documento está vago quando não tem número de memorando, não tem ordem cronológica? Como o senhor sabe quais os termos que foram firmados primeiro ou depois porque não tem numeração? Essa é a proposta que a gente faz quando tem uma negociação, fizemos o termo baseado no que nós temos nesse modelo e podemos solicitar até o senhor que coloque nos pratos para a gente começar a numerar. Eu tenho razão. Eu lhe pergunto se houve alguma consulta à procuradoria do município dentro diante de se isto é legal, se esse documento é legal e esse tipo de termo ele tem legalidade dentro do órgão público se tem parecer favorável da procuradoria quanto a este tipo de termo e desta forma. Já foi solicitado e foi se não me engano foi visto para isso. Eu acho que foi feito porque não sou eu que faço eu acerto faço a proposta da proposta levo ao chefe de gabinete para fazer o documento. Está bem, mas o senhor como secretário adjunto o senhor assinou esse documento então o senhor tinha que ter certeza de que esse documento ele tem o valor foi consultado e foi solicitado para fazer um modelo definitivo para toda a prefeitura. Mas sobre esse documento que a procuradoria não deu parecer não deu nenhum não sei lhe dizer não posso lhe responder. Está bem. Está? Naquele dia da denúncia quando foi tornado público as denúncias do vereador Mario Mortari eu gostaria de saber por que então tanto o senhor quanto o secretário Almeida Rosa não se manifestaram imediatamente da mesma forma que o prefeito Jorge Possobon o vice-prefeito Sequim e o corregidor Alexandre Lima fizeram nas redes sociais e rádios da cidade sobre esse trabalho em uma área particular supostamente particular. Por qual motivo o secretário o secretário e o secretário adjunto silenciaram e não se manifestaram diante de um tema que era da sua secretaria o tema que foi tratado pelo senhor e a explicação pública não partiu dos senhores? Partiu sim Eu não me encontrava em Santa Maria eles estavam resolvendo um problema particular em São Gabriel mas depois que me ligaram fazendo o chefe de gabinete mais o secretário responderam todo dia no sábado no sábado mesmo Responderam através de uma nota Isso De uma nota no site da prefeitura Isso O qual afirmava que existia o o temor de roubar as pedras e aí foi colocado esse depósito lá foi esta Não tem uma mais completa Está bem O senhor tem ou teve conhecimento do que eles falaram nas redes sociais e nas rádios da cidade que o prefeito que o vice-prefeito que o o controlador geral o senhor teve tem conhecimento daquilo que eles afirmaram as justificativas que eles deram A princípio deve ter respondido tudo que nós informamos para eles Eu tenho uma lista de perguntas aqui mas eu vou eu vou abrir para intercalar as perguntas e quero registrar também aqui a presença do nosso presidente da casa do nosso poder legislativo o vereador Alexandre Vargas que também poderá fazer perguntas se assim achar necessário como qualquer vereador o vereador Adelar Vargas na minha bolinha agora que eu visualizei o nosso nobre colega também fica à vontade se desejar formular alguma pergunta mas Jorge Trindade vereador Jorge Trindade vereador João Caos o microfone à sua disposição para formular algumas perguntas que entenderam necessárias depois eu retomo dentro deste cronograma que eu estabeleci aqui para as perguntas quero cumprimentar o presidente vereador Maldir vereador Jorgeão nosso relator vereador presidente Alexandre vereador Bolinha os demais assessores a imprensa nosso público secretário de junto e ao mesmo tempo quero pedir desculpas por atraso eu tive uma visita já agendada mas um pouquinho atrasada do nosso coordenador da quarta coordenadoria regional de saúde para nós tratando sobre a casa de saúde e eu não podia deixar de atender o nosso certa forma autoridade também da saúde então tive que concluir a nossa reunião no gabinete por isso eu cheguei aqui um pouquinho atrasado mas sabia que estava em boas mãos a comissão e e que dava para ir tocando eu só queria perguntar são poucas perguntas porque o vereador Valtir vai vai como diz o gaúcho vai levando meio parelho então a gente vai acompanhando e e observando alguns detalhes só para deixar claro e a pergunta minha seria pelo que eu entendi até agora quem acertou com com esse contribuinte com esse cidadão foi o senhor a parceria foi feita pelo secretário adjunto e e também vejo aqui o vereador Valtir que o secretário adjunto o secretário Almeida ele foi claro e o próprio Alexandre que esse documento ele é um documento avulso mesmo ele não existe na lei orgânica do município então se ele não existe na lei orgânica ele é só formal isso daquela recessão passada eu entendi até a gente perguntou para o vereador para o secretário Almeida se ele tinha esse documento formalizado manual eles têm trouxe né de livre espontânea mas ele também ao mesmo tempo Alexandre disse aí não está esse tipo de parceria de parceria não está na nossa lei orgânica portanto nós não podemos fazer oficialmente eu não sei se é isso mas eu entendi isso aí e que isso aqui é um documento paralelo sendo que a questão das pedras também o senhor quero confirmar se é isso que eu entendi que elas foram colocadas dentro da propriedade porque futuramente seriam colocadas se sobrasse e como sobrou em outras em outras ruas do município e essas outras ruas podiam ser a critério do proprietário das pedras ou da prefeitura da prefeitura esse foi o acerto ruas municipais tá então dentro dessas perguntas vereador Waldir que eu tenho acompanhado até aqui as minhas duas dúvidas eram essas se era ele que acertou para confirmar com ele confirmar que ele foi ele que fez a negociação que o segundo secretário tinha sido ele e sobre essa parceria também o secretário nos falou que a parceria tinha sido e que seriam só obras de pedra que poderiam ficar lá e ter usado em outras depois se o senhor tiver condições eu não digo hoje mas se tiver já pode colocar aonde foi colocada as demais cargas de pedra que a gente pode colocar no relatório até para ficar bem claro essa esse clarecimento se não fica muito vago também né vereador aonde que foi colocado o restante para que a comissão possa fazer um relatório né Jorjão se são quatro se são cinco sobrou aonde elas poderiam ter sido colocadas isso da minha parte por enquanto é isso presidente obrigado vice-presidente João Caos Jorjão isso aí então vamos não sei se eu inclusive no roteiro aqui de perguntas essa pergunta que o que o vereador João Caos ele formula ela está dentro desse roteiro então se o senhor tivesse já condições de de dos responder aonde foram colocadas as vinte cargas de pedra sendo que o secretário Almeida Rosa nos disse que na estrada Antônio Ovidio Severo foram colocadas de quatro a seis cargas de um total de vinte estas restantes catorze a dezesseis cargas aonde elas foram colocadas eu não depois da estrada Antônio Ovidio Severo eu não vou lhe precisar qual eu vou lhe dever eu posso informar depois que eu não sei de cabeça mas estava no planejamento e a minha intenção quando foi feito o contrato de parceria já foi para ser utilizado pedra em ruas do município tendo em vista que na data nesse período que nós estávamos nós estávamos sem o fornecimento de cascalho sem o nosso cascalho sem estar alugada da nossa cascalheira eu não tinha material para aplicar na cidade então era uma saída para manter o dia a dia da secretaria agora me vem uma pergunta esse contribuinte o senhor Vivacanã ele tomou a iniciativa de ligar para a secretaria para propor essa parceria para uma propriedade sua onde essa estrada passa em frente de sua propriedade aonde nós não podemos afirmar mas pelo que visualizamos lá este senhor esse médico não reside lá é uma propriedade que ainda não tem não tem moradia moradia deste cidadão então quando ele ele tomou a iniciativa de procurar ou alguém da secretaria que tem alguma relação com ele alguma relação de amizade ou como ele é um médico às vezes atende familiares de funcionários e tal o senhor não sabe se algum funcionário alguém que tem alguma relação com ele teria sugerido a ele que ligasse para a secretaria o senhor não tem nenhum tipo quem foi que intermediou motivou esta ligação dele para a secretaria recebi a ligação dele como eu faço com todo contribuinte orientei o que tem que fazer ele não disse nada a respeito de que alguém tinha sugerido isso para ele não nem perguntei eu não pergunto o contribuinte me liga com a sua solicitação faz seu protocolo através do ofício se eu posso atender vou atender certo e o que nos causa estranheza espanto eu acredito que o senhor também é o que nos pareceu e é que tanto um quanto todos os que quando saíram imediatamente dando os retornos dando explicações surgiram muitas informações encontradas é por isso que me chama atenção secretário junto o senhor foi quem fez tratou do tema o senhor foi quem definiu esta parceria e aí as informações elas são todas diferentes e desencontradas naquele momento ali a velocidade e a rapidez que foram dadas as respostas imediatamente por vários membros do governo inclusive o prefeito no facebook vice-prefeito e um defendeu uma ideia uma hora era uma parceria com o proprietário da área outra hora era uma parceria com a comunidade como foi publicidade olha foi uma parceria com a comunidade aí nós queríamos saber quem são esses moradores aí a resposta foi nos dada não foi um morador apenas que fez essa proposta então a falta é nítida ficou nítida a falta de informações e consideramos mais grave que cada um tem uma versão e o que o senhor tem a dizer sobre isto e é normal acontecer isto lá dentro da secretaria as pessoas saírem dando versão dos fatos sem ter este conhecimento pleno que o senhor tinha porque o senhor de fato foi quem fez tratou estabeleceu esse termo assinou esse termo e não seria mais correto o senhor dar uma uma informação oficial naquele momento e não várias versões porque versão de que eram parceria com a comunidade parceria e então isto deixou mais dúvidas ainda não sei se o senhor entende que alguém se precipitou antes de conversar com o senhor quem sou eu para julgar caro presidente cada um tem sua cabeça eu estou convicto que fiz o certo e se tivesse se eu estivesse em Santa Maria teria respondido e orientado do mesmo jeito como o secretário orientou o prefeito não vai saber de tudo o vice-prefeito não vai saber de tudo na cidade não tem como ele saber de todas as ações no mesmo momento na mesma hora isso é difícil e na hora que o vereador Marion Mortari encontrou com o prefeito e o vice-prefeito Sérgio Roberto Sequin lá na Coab Santa Marta ele estava com as imagens com o vídeo com as fotos e preocupado que poderia estar ocorrendo uma irregularidade procurou o prefeito para conversar com ele procurou o vice-prefeito e falando sobre isso e com as imagens nesse momento nem o prefeito nem o vice lhe contactaram para saber informações sobre se aquilo tinha algum amparo legal eles não lhe ligaram naquele momento? O Almeida Rosa respondeu respondeu automaticamente Certo O senhor e o secretário costumam liberar servidores para buscar esse tipo de parceria digamos com as dificuldades da secretaria vocês dão autonomia para algum funcionário procurar contribuinte enfim para propor esse tipo de parceria? Não E esse tipo de parceria foi feito outras vezes? Sim Esse mesmo termo já foi feito algumas outras vezes? São mais as parcerias essa foi a parceria mais contundente que foi feita agora tem várias parcerias como eu tenho arquivada de anos anos principalmente de parceria com tubos que não tem nada do vamos dizer documental como este mas tem muita parceria agora os parceiros chegam protocolo é analisado por mim ou por outro se vale a pena fazer estipula a parceria e se o parceiro topar será realizada agora é mediante protocolo e olhar se pode fazer ou não nós tivemos algumas informações de que na sua secretaria que o senhor costuma liberar alguns funcionários para buscar esse tipo de parceria e que isso foi feito em outras vezes nós temos informações nesse sentido e aí a gente por isso que a gente pergunta porque às vezes é normal um funcionário vou repetir não é tudo com protocolo então o senhor tem protocolo desse termo aqui esse o ofício de solicitação e o protocolo o ofício de solicitação e essa informação por isso que eu insisto essa informação nos chegou em virtude de que a secretaria não teria mais combustível e pedra para trabalhar isso é verdadeiro e que em virtude disto o senhor pediu para buscar em parceria então funcionários eles teriam alegado que a secretaria estava com dificuldade não tinha combustível não tinha pedras e que precisavam continuar atendendo demandas e que se buscasse fomentasse a parceria dos contribuintes não foi feito isso não e é bom até saber quem é que está dizendo isso para mim poder conversar é bom se informar nós estaremos nós estaremos trazendo aqui também para as oitivas vários funcionários também que estarão depondo aqui eu lhe pergunto se procede que a secretaria ficou um ano sem poder consertar pneus de caminhões e máquinas por falta de contrato e que em virtude disso tiveram que buscar parcerias para fazer os concertos e que só era possível trabalhar fazendo isso e que trabalharam sem contrato na pedreira de São Martinho conhecida como a pedreira dos Ferrari e firmaram uma parceria com eles que tipo de parceria foi essa e com que amparo legal foi feito porque essa parceria esta pedreira ela foi a que forneceu as pedras segundo as informações a pedreira Ferrari e não existia um contrato que amparasse por isso a prefeitura estava sem condições de retirar pedras lá confere isso foi esse período aí esse período aí que nós ficamos agora é sobre o depósito no depósito de pedra foi feito as 20 cargas lá no lá no parceiro no proprietário parceiro e nós estamos falando de parcerias só para houve parcerias também para conserto de pneus dos caminhões houve no início houve algumas houve algumas até entrar com com projeto também com termos como esse não 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 foi mas desta obra agora não eu digo de rotina mas senhor presidente nós estamos falando mas eu pergunto sabe por que que esses caminhões utilizados lá poderiam também ter sido não mas nós estamos com o contrato os pneus já estavam bons está tudo relegalizado está bem e a cota de combustível das máquinas e caminhões estão ultrapassadas essa informação é verdadeira e por esse motivo foi pedido esses 240 litros de combustível para foi a parceria a parceria tem que denizar a prefeitura pelo serviço e aquilo que eu disse esse foi o período do empenho entre o empenho e o numerário foram dois três dias que nós ficamos aguardando as finanças liberar isso não foi muita coisa em algum outro momento isso é de praxe de solicitar combustível para os contribuintes em algum outro momento já foi solicitado já Santa Flora apoiou fizemos todos os banhados também com os flores termos lá no Santa Flora na principal acordos verbais não verbais não verbais quantos termos como esse o senhor tem lá na secretaria termos de reciprocidade como esse esse não me lembro quanto mas uns três ou quatro as outras parcerias todas não foram formalizadas não foi com máquina não foi com máquina e como é feito o controle já que a secretaria tem cotas de combustível esse combustível que ele é fornecido pelo contribuinte como se dá o controle porque existe um controle da secretaria e esse combustível usado que vem de terceiros enfim de uma parceria como essa como é que existe o controle primeiro não se recebe dinheiro recebe-se o produto posto no posto a viatura que for abastecer desse combustível todo motorista tem seu diário de bordo ele coloca lá o que é que foi onde foi abastecido e como foi toda informação é lançada no no diário de bordo e esse diário de bordo por sua vez é lançado no outro programa que no momento está me falhando o nome e para controlar essa quantidade de combustível que foi doada enfim foi colocada dentro dessa parceria foi feito controle através de recibos enfim de que forma para saber bom os 240 litros de óleo já esgotaram-se já colocamos como é que procedeu isso executamos o serviço e tiramos todo o combustível o senhor considera o termo de reciprocidade documento hábil e legal de acordo com a legislação municipal vigente para estabelecer a relação entre o senhor Ivacanã CETRAN e o município considero considero legal considero certo considerando que o termo de reciprocidade foi firmado em 15 de fevereiro e o serviço ocorreu no dia 24 por que motivo não constava no cronograma tal serviço porque ele não estava no cronograma para execução aquilo que eu lhe disse no início o QTS é feito para ser executado muitas vezes não consegue fazer como nesse período nós estávamos sem pedreira como eu disse anteriormente estava no período do empenho e crédito foi a oportunidade para executar então hoje o senhor ainda não tem condições de nos informar aonde foram colocadas as outras cargas de pedra que não não foram colocadas lá na estrada citada nesse termo o senhor não sabe não se precisar aonde foram colocadas como eu disse anteriormente fico devendo e informo posteriormente porque não vou chutar nome de rua sem saber é o certo eu quero botar corretinho onde foi colocado o material quem determinou as cláusulas desse termo de reciprocidade quem é que elaborou quem é que determinou esses termos aqui fiz avaliação como eu sempre faço em termos de reciprocidade desta natureza entreguei para o chefe de gabinete para o chefe de gabinete montar o termo de responsabilidade o chefe de gabinete é o qual funcionário chefe de gabinete Everton 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 Leite e como se dá o controle dos termos firmados pela secretaria o controle é feito no acerto comigo que sou eu que faço o que foi proposto o que foi doado e o que foi executado ponto certo e não existe nenhuma numeração de controle de termos ou controle de protocolo como o senhor vereador João Carlos falou eu recebo o termo pronto mas não tem um controle não existe uma numeração de controle o controle de protocolo não tem que eu saiba não está bem o senhor tem conhecimento de ter sido firmado algum outro termo de reciprocidade entre a secretaria e os contribuintes do município o senhor citou Santa Flora mas dentro com este documento aqui o senhor poderia nos dizer pelo menos um que já tenha sido firmado de cabeça que tem na rua paraíba contra mandaí certo nós fizemos passamos a tubulação por debaixo da rua inteira e da casa do contribuinte e nós fizemos o termo para poder trabalhar lá dentro que ele doou todo o material e nós entramos com a mão de obra são tubos grandes de um metro foi feito um termo igual a esse isso certo é comum o protocolo direto de documentos na secretaria de infraestrutura não sei assim direto é comum tratar por telefone e firmar um protocolo direto assim na secretaria não senhor ele entra como eu já lhe informei ou ele vai no protocolo frente da secretaria entra no protocolo normal ou vem como vem da câmara de vereadores com aqueles pedidos de informações solicitação que é através memorando se não me engano mas de fora é ofício como já foi aqui dito pelo colega João Caos se referindo inclusive ao que falou aqui o secretário o controlador geral o Alexandre não vou lhe perguntar porque eu só vou vou reafirmar aqui que não existe base legal e nem um artigo que ele possa remeter a afirmar o termo de reciprocidade entre o senhor Vivacanã Satran e o município não existe um artigo na legislação vigente não existe nem um amparo legal ele foi uma formalização de um termo que não está amparado na legislação municipal o senhor está ciente eu estou cumprindo o que eu tenho de mais legal possível estou seguindo a legalidade o senhor foi informado ou esteve no local para pode nos informar em torno de quantos metros de estrada foram recuperados da estrada ali da o que eu não preciso ali da uns 800 metros mais ou menos as pedras até o frigorífico elas não foram colocadas em todo toda a estrada apenas numa parte nas melhorias da propriedade onde tinha não senhor na estrada Antônio eu me refiro que é da entrada da propriedade até o frigorífico a outra parte não foi colocada onde precisava foi colocado e passado o rolo porque o rolo já vinha lá da instância diminuando já batendo a pergunta que eu lhe faria é por se as pedras foram doadas através de um termo para aquela estrada e se não foi colocada pedra em toda a estrada por qual motivo as 20 cargas de pedras não foram colocadas ali naquela estrada objeto do termo foi colocada uma parte e a outra parte não foi colocada então essa é uma dúvida também que a gente gostaria de tirar porque a estrada estava boa na outra parte foi utilizada as pedras onde teria que ser utilizado e repito novamente senhor presidente o acerto com o proprietário parceiro foi este a pedra que sobrasse seria utilizada em ruas diferentes na cidade de Santa Maria e quantos metros o senhor tem ideia ou lhe informaram quantos metros adentro da propriedade foi realizado o serviço para receber as pedras porque houve um serviço para receber as pedras que está sendo alegado pelos senhores que era para um depósito de pedras o senhor tem ideia de quantos metros foi planeado pela moto niveladora ali dentro da propriedade a orientação que eu falei é o seguinte preparação para o depósito de pedra primeiro em torno iriam depositar ali por volta de 10 cargas então era um espaço suficiente para colocar 10 cargas e o senhor não sabe explicar por qual motivo eles começaram a distribuir as pedras não eles não estavam distribuindo eles estavam depositando as pedras mas eles colocaram as fotos mostram isso e nós colocaram no sentido da propriedade para a estrada e tinha uma distância longa eles estavam depositando as pedras senhor presidente e seriam em torno de 10 cargas depositadas ali e depois as 10 em cima da estrada e dependendo ia pegar o material se fosse como a pedra é dele propriedade dele até ali então as pedras eram propriedade dele não foi ele que comprou mas o termo aqui diz que ele doaria as pedras para a prefeitura exato até o momento que ela estivesse na rua da prefeitura passa a ser da prefeitura o caminhão da prefeitura retirou as pedras naquele momento já não não estaria sendo as pedras não estariam mais já estavam de posse da prefeitura já estavam dentro de um de um caminhão de propriedade da prefeitura então é esta questão que fica a dúvida secretário senhor presidente eu no meu ponto de vista no momento que a pedra vai estar na estrada na rua ali sim dentro do caminhão ainda não era propriedade da prefeitura eu acho que ainda não que poderia estar fazendo provavelmente um transporte da pedra o senhor pode me 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 Não posso lhe dizer, afirmar qual foi, mas posso lhe informar junto com as ruas, porque está no diário de bordo, eu pego e vejo. Os veículos que utilizaram os 240 litros da parceria. Isso, isso, isso. E por que da realização do serviço fora do horário normal do expediente? Foi a oportunidade. A oportunidade foi aquela. Então, tinha que aproveitar. Depois podia chover e eu não tinha mais condições de fazer. Então, a ideia era iniciar e terminar o serviço daquele sábado mesmo. Esperava-se que fizesse, mas tinha que sempre estar precavido se não desse certo. Pode quebrar uma máquina, quebrar uma coisa, a gente sempre tem que estar... Não pode se definir, vai ser hoje. As máquinas são um pouquinho antigas, então, de hora para a outra dão problemas. E quais as máquinas que foram designadas para aquela localidade naquele dia 24? Naquele dia foram os caminhões, a motiveladora, o rolo e a retro. E quem determinou o local da retirada das pedras pelos caminhões da prefeitura? O proprietário. Determinou que fosse retirado lá da pedreira. O proprietário parceiro que fez o contato e avisou onde seria para pegar o material. E qual documento hábil foi apresentado para que os caminhões se deslocassem até a pedreira para realizar o transporte das pedras? Eles tinham algum documento que eles estavam se dirigindo para apresentar lá na pedreira para carregar essas pedras? Isso foi tudo acertado com o proprietário e o pessoal da empresa lá. E por que foi deslocado máquinas, patrolas e o rolo compactador para efetuar depósito de pedras em uma propriedade? O depósito tem que ser feito uma área para que seja bem feito o depósito, para não perder a pedra que você vai depositar. Se você colocar a pedra em qualquer local sem um cuidado prévio, você vai perder em torno de 15% a 20% da carga. Então, para isso, foi preparado o local para o depósito das pedras. E quais as pessoas tiveram conhecimento da dita parceria realizada e do serviço que seria prestado naquela data? Por gentileza, repita. Quais as pessoas da secretaria que tomaram conhecimento do serviço que seriam prestados? Existia um coordenador de equipe? Seria eu o próprio coordenador. Mas, como eu já relatei anteriormente, tive um problema particular, ficou o responsável de pátio para controlar idas e vindas, o que fosse necessário. O responsável de pátio era o... Quem era o responsável do pátio? O Carlos. Carlos Calage? Isso. Certo. E por que os serviços... Por que os servidores retiraram as máquinas do local sem terminar o serviço? Quem determinou que se retirassem? O Carlos. Eles ligaram, informando que estavam em situação não tão boa, que tinham sido... Estavam envergonhados, estavam meio atarantados, porque tinha um vereador falando, gritando, filmando. E o Carlos achou por bem recolher todas as máquinas. E o Carlos, ele tinha em seu poder esse termo de reciprocidade? Ele tinha conhecimento desse termo? Tinha conhecimento do termo. Não tinha cópia do termo, mas sabia. Mas, então, por qual motivo perder todo esse tempo, se estivesse sendo tudo feito de forma legal, e só pelo fato do vereador ter ido no local e feito algumas fotos, e uma filmagem, se tudo estava legal, por qual motivo houve esta ordem para, como se diz na linguagem militar, abortar a missão, trazer tudo de volta para o pátio, cancelar as cargas de pedra naquele momento, e gerar todo aquele cancelamento de algo que seria realizado durante aquele sábado? Qual foi o motivo de ter cancelado imediatamente? Se era tudo legal? Se o setor... Telefonaram para ele. Eu acho, não sei. E quem foi que telefonou para ele? Alguém, um dos operadores ligou para ele e ele determinou. Retorna para evitar problema maior. Pronto. Então, o senhor não sabe quem é que foi contactado para que as máquinas e servidores procedessem com o deslocamento e retirado do local do fato? Não. Quem recebeu a ligação foi o senhor Carlos Calage, mas o senhor não sabe quem ligou para ele? Não. Dizendo que estavam preocupados? Não. E como e quando o senhor ficou sabendo que o vereador Marion Mortari estaria vistoriando o local? Como eu estava, eu só fiquei sabendo na tarde do dia 24, que eu não estava impossibilitado na parte da manhã. Foi na tarde de 24, o senhor já foi comunicado e que os serviços estavam parados. Isso. E aquelas pedras que estavam carregadas para que se destinassem a este dito depósito, naquele dia, elas foram devolvidas para a pedreira ou foram colocadas em outro local? Ficaram no caminhão e foi prosseguido o serviço na segunda-feira. Elas não foram descarregadas em nenhum lugar. Foi tudo fazer a estrada Antônio, Ovidio Severo e as duas ou três ruas depois. Não sei se o senhor acompanhou, porque foi público, a declaração do secretário Almeida Rosa, e existe uma contradição no que se refere a esta afirmação. Ele disse que as pedras que estavam no caminhão foram descarregadas no pátio da secretaria. O senhor me afirma que elas não foram descarregadas, que elas ficaram no caminhão. Algumas foram, outras não. Então, já foram todas elas utilizadas na estrada, na segunda-feira, estrada Antônio, Ovidio Severo, e o restante nas duas ou três ruas que eu fico devendo a informação. Certo, a gente vai solicitar. Então, como a gente já percebeu aqui, o termo de reciprocidade, ele não menciona em nenhum momento a utilização desta propriedade particular como depósito. E o que motivou a abertura desta entrada da estrada na área particular para que se realizasse esse depósito? O que motivou foi, como era sábado, o movimento da estrada não era intenso. E se era para fazer tudo naquele sábado, eu volto a repetir, por que motivo foi decidido que se depostariam essas pedras ali? Até porque, caso de roubo de pedras, eu não tenho informação de roubo de pedras na estrada? Tem. Tem. Tem algum registro de ocorrência já sobre isso? Registro de ocorrência, não, mas já tem algumas que já foram ocasionadas alguns depósitos, sim. Mas, repito o que eu já falei anteriormente. as pedras foram 20 cargas de pedras doadas pelo proprietário parceiro. Desde o início foi acertado que o que sobrasse seria colocado em ruas da cidade de Santa Maria. O depósito foi feito justamente para colocar a pedra do proprietário toda ali. e, no final, a gente saber o quanto ele estava doando, além para dar a estrada Antônio Ovidio Severo, o que vai também, ficaria sabendo o que iria ser doado para as outras ruas. Então, esta foi a intenção. E nota-se no vídeo que todos nós assistimos, inclusive fomos lá, nós, vários vereadores, estivemos lá no local, eu, vereador Jorjão, vereador João Caos, mais outros vereadores, e nota-se lá no vídeo e presenciando também, quando estivemos visitando, todos nós tivemos a mesma impressão de que a terra daquela estrada, dentro da área particular, ela estava fresca, estava úmida, como uma grande evidência que aquele terreno, que aquela estrada, recém tinha sido mexida, ali houve movimento de terra, foi planeada, mesmo o senhor nos afirmando que já havia sido feito um serviço anterior lá, por uma empresa particular, mas houve uma planeagem de terra ali naquela estrada, com as máquinas da prefeitura, o senhor confirma isso. Vou repetir, senhor presidente, quando se deposita pedra em locais não preparados, nós acabamos perdendo de 10% a 15% do material depositado. Então, a área de depósito foi preparada para o depósito de pedra para não perder material. também nós constatamos lá, não sei se é do seu conhecimento, note-se no vídeo que existe uma rede de luz provisória, onde está sendo depositada, onde essas pedras estavam sendo depositadas, existia uma rede de luz provisória na direção da propriedade, e esta abertura de estrada, ela coincide exatamente com o percurso da rede de luz. Esta rede, ela não foi feita pela prefeitura, não houve uma outra parceria para que fosse feita também essa rede de luz lá? Não. Essa rede de luz é totalmente a responsabilidade do proprietário parceiro. E quando o senhor Vivacanã lhe ligou, propondo a parceria, ele teria mencionado sobre, por quais motivos ele queria fazer as melhorias, queria fazer essa parceria, ele mencionou para o senhor que estaria planejando ou elaborando um projeto, um plano para edificar lá um empreendimento? Como eu já falei anteriormente para o senhor, ele solicitou a melhoria da rua, da estrada Antônio Vítio Severo. foi esse o contato comigo. Não prolonguei assuntos particulares com ele. Essa foi a primeira vez que o senhor falou com o senhor Vivacanã, o senhor conhece, tem algum grau de amizade com ele? A primeira vez foi por telefone, depois falamos pessoalmente para fazer os acertos. O primeiro contato dele com o senhor foi... Por telefone. Foi por telefone. Por telefone. Aí depois ele veio até a secretaria para firmar o termo. Isso. Depois eu... Para fazer o pedido, o ofício do pedido. Depois que eu reconheci, que eu fiz a proposta e ele aceitou, eu levei a ele pessoalmente o termo de recepcionidade e retornei para a secretaria. O senhor esteve lá na propriedade? Não, eu estive no hospital lá em cima, lá na casa de saúde. O senhor nunca esteve lá na propriedade? O senhor não ultrapassei a cerca. Eu fui, andei na rua, caminhei até aquele ranking de eucalipto para fazer a avaliação. Antes da execução desse serviço, o senhor foi lá à vistoria, a área? Sim, senhor. Certo. E, segundo o secretário Almeida Rosa, outras propriedades foram utilizadas como depósito nessas propriedades. Foram abertos acessos para depósito, assim como foi aquele dali? Foi melhorado, como já disse para o senhor. No depósito, nós temos que preparar o solo para não perder o material. Então, foi feito isso, cito o exemplo. Aqui, indo pela 158, aquela grande de arroz e soja, à esquerda, nós depositamos o material ali, lá dentro da cooperativa. E, para para encerrar, então, nós queremos lhe agradecer, de minha parte, agradecer pelas respostas. Então, algumas questões ficam pendentes, que nós vamos encaminhar, solicitação, como os outros termos de reciprocidade firmados com outras empresas, outros contribuintes, como este. E, também, vamos buscar maiores esclarecimentos no que se refere ao controle de recebimento desses termos, de forma protocolar. Eu deixo à disposição para mais questionamentos, se assim achar necessário, vereador Jojão, vereador João Carlos, presidente Alexandre Vargas. Boa tarde, senhor secretário. Boa tarde. Duas perguntas. Antes deste termo aqui, de reciprocidade, antes desse, teve algum antes, anterior? Porque esse que o senhor falou, eu creio que foi posterior, o da Tamandaí. Sim, sim, sim. Eu quero saber se antes desse... Foi mais ou menos nessa época. Mas antes desse aqui, o senhor sabe se teve algum termo anterior a esse aqui? Igual a este? Com data anterior a 15 de fevereiro? Foi tanto, vou verificar. Vou verificar. E outra pergunta minha, senhor presidente. O senhor foi, então, até a Casa de Saúde? Sim. Onde se encontrava alguma outra vez com algum outro termo igual a esse aqui? O senhor foi até alguma residência ou até algum local de trabalho? como o senhor foi até a Casa de Saúde? Sim. O senhor já foi em outra? O senhor lembra de qual? Tramandaí, Tramandaí eu fui... Não, eu estou dizendo anterior. Anterior? Anterior. Não tenho certeza com esse termo para assinar, mas fui para fazer parcerias. Então, já teve anteriormente... O senhor não lembra? Não. O senhor lembra se o senhor já foi, tipo, exemplo, lá onde o local do trabalho... Já fui a Santa Flora para estudar parceria, já fui nos banhados... Não sei, o senhor foi até o local onde o senhor ia fazer o trabalho. Isso, isso. Não, estou perguntando para o senhor se o senhor já foi até o local de trabalho de outra pessoa que o senhor fechou a parceria como o senhor foi na Casa de Saúde, que, se eu não me engano, é o local de trabalho da pessoa que fez o termo de reciprocidade com o senhor. Só isso que eu me pergunto. O senhor já foi até o trabalho de outra pessoa, o senhor já foi até a casa de outra pessoa, principalmente o trabalho. Não. Essas são as perguntas, senhor presidente. Obrigado, secretário. Obrigado, presidente. Vereador Jorjão, microfone à sua disposição. Pois, vereador João Carlos. Na realidade, essa bateria de perguntas que nós tivemos acesso e outras tantas que temos aqui, o senhor Everton, o senhor Carlos Calardi, ela seria desnecessária ficar repetitindo, porque já temos há uma hora e meia e foi bem conduzido para o senhor presidente e tem outros depoentes. Da minha parte, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, como convocado nessas oitivas. E tenho certeza dos questionamentos colocados, tanto o vereador Carlos e o vereador Waldir, sobre as ruas que foram firmadas a parceria, da forma mais contundente. Eu colocava aqui para o secretário Almeida Rosa, na realidade, a gente entende de estar buscando a compreensão dos fatos pela denúncia do vereador Marion, mas que, na realidade, o presidente sabe, o senhor funcionário público também questionou agora sobre a questão dos termos de reciprocidade e as parcerias, é que tem que normalizar, tem que vir uma lei para essa casa para normalizar, efetivar isso aí. Mas, da minha parte, eu agradeço a presença. Eu só quero também agradecer e, de certa forma, nos despedir do secretário, adjunto, mas, aqui, eu queria entender como o vereador presidente perguntou para o Alexandre se o senhor foi em um local, seja caso, seja trabalho, para assinar. A intenção do senhor, o senhor disse que a proposta, primeiro o senhor recebeu uma proposta, certo? Depois o senhor fez uma contra-proposta, certo? E aí o senhor aceitou essa proposta, quer dizer, o contribuinte aceitou a proposta que o senhor fez. Aí o senhor se preocupou em pegar a assinatura dele neste documento e foi no local, é isso que eu entendi? Isso. O senhor foi lá buscar a assinatura para bater o martelo do negócio. Se ele aceitava as clausas que foram colocadas. E o senhor foi lá para conversar olho a olho. Foi lá do olho para pegar a assinatura dele e voltar para a secretaria. Exatamente. No seu entendimento, isso era legal e é positivo para a secretaria. Exatamente. Então, é isso que eu queria deixar bem claro, só para... Não estou dizendo que isso é legal e nem nada, só estou entendendo com o senhor se é isso que o senhor fez. Isso, a intenção foi justamente essa. A parceria foi fechada, o interesse da prefeitura daquele, do contribuidor daquele, então vamos assinar isso aqui para nós, na próxima oportunidade, efetuar o serviço. Muito obrigado. Exatamente. Obrigado, vereador João Carlos, obrigado, vereador Jorjão, obrigado, secretário adjunto, Eduardo Prisóstomo, agradecemos pela sua disponibilidade e a gente, como sempre, alerta a todos os depoentes que se caso for necessário, se surgirem mais alguma dúvida que a gente necessite do esclarecimento dos senhores, a gente poderá estar os convocando novamente para dirimir alguma dúvida que possa ter ficado pendente. Mas agradecemos e a palavra é sua para encerrar. me coloco a toda disposição no momento em que quiserem, tanto para os problemas da comissão, como também outros problemas. Estarei sempre à disposição na secretaria, só não estarei quando estiver na rua ou estiver viajando, mas sempre estarei à disposição para ouvir e fazer o melhor possível. Obrigado a todos. Obrigado. Eu acabei esquecendo só de um detalhezinho que eu queria para a gente constar no seu depoimento. Quando o senhor formalizou esse termo de reciprocidade, o senhor estava como secretário em exercício. O secretário Almeida Rosa estava em férias. E quando foi executado o serviço, o senhor também ainda estava como secretário ou já estava de volta como secretário o Almeida Rosa? Já estava voltando, se não me engano. eu não tenho certeza, Abiluso, que luta pela data. Fico lhe devendo. Dia 24 de fevereiro, o senhor não sabe se estava de secretário em exercício ou não. Porque ali, estando um ou estando o outro, é a mesma coisa. Certo. Está bom. Obrigado. E vamos fazer um intervalo de cinco minutos para receber aqui o senhor Carlos Calage, que será o próximo a depor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Legenda Adriana Zanotto e aí Tchau. A CIDADE NO BRASIL